Música A formação acadêmica na conjuntura atual O sonho é o mais importante do mundo Música O produto de enfermagem da FAT Ele está apresentando a produção acadêmica Ele está com o seu corpo docente Ele está com os seus ex-alunos, com as suas igrejas E ele está com os alunos que aqui estão Mais uma vez, eu reitero o compromisso da instituição E principalmente dos professores De acreditar que vocês realmente são tratados Então, parabéns A programação está muito, muito boa Muito obrigado a todos e a todas Sucede a meu bem Música Música Música